Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakescore pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E começamos agora, velho, mais um vídeo de Fortnite aqui no canal Hoje aconteceu algo um tanto quanto inesperado Eu tava aqui de boa jogando Fortnite, até que o meu interfone tocou Eu fui lá atender e BUM! Era uma inscrita do canal, tá? Que pelo que parece, ela se mudou recentemente aqui pra parte de casa E ela descobriu onde eu moro Aí ela me interfonou e pediu pra eu jogar uma partida de Fortnite aqui comigo E olha que legal, descobri que ela também é youtuber Então eu convidei ela pra participar de um vídeo aqui do canal Aí, pode aparecer aqui, ó, dá oi pra rapaziada Faz o teu merchanzão, o nome dela é Manteiga Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo E aí galera, tudo bom? Aqui é a Amado, o canal Manteiga Tudo bom gente, como é que vocês estão aqui? Hoje eu tô com o Flexi Uau, Flexi Power, hello, hello Então agora, a gente vai jogar uma partida de Fortnite E vamos ver se a gente consegue levar a vitória pra casa, tá? Eu espero que dê certo, pode jogar? Aê, vai! Vamos lá então E se você é humilde, já deixa agora o like no vídeo Bora bater aqui pelo menos 100 mil likes, tá? Eu tenho certeza que você consegue, tá? Já deixa o like agora pra você não esquecer depois, muito obrigado Bora lá então, segura o coração porque começamos agora A dupla maravilhosa de sucrilhos e manteiga Tá preparada? Tô preparada sim, com certeza Ei, olha só, por incrível que pareça, comecei com o melhor tipo possível Só tá me faltando um escudo Caramba, que loot é esse? Manteiga, corre pra cá Eu tenho um presente pra senhorita E eu queria muito encontrar um escudo Se eu encontrar um escudo e ficar tão feliz Olha só, pega a taticazinha aí, ó Volta aqui, ó, pronto Não tem escudo é mentira, calma lá que agora eu fiquei faceiro Começamos bem pra caramba, eu tenho um baú aqui em cima Eu não faço a menor ideia de ele ter enfiado Ô Manteiga, qual que é a tua cidade favorita aqui na nova season? Ah, é certeza que é o Bosque Choroso Onde só tem bote Ô, para com isso, corre pra cá rapidinho Tu usou o mini shield que eu tropei? É, não, ainda não, tá comigo Mas eu não usei, eu esqueci Calma lá, pode usar rapidinho, usa aí Que eu tenho... Ai, uma banana comigo Manteiga comigo, uma bananinha Ai, ai, bananinha, como vai essa vida? Ai, que fofura Calma lá, peguei ela Eu tenho um shieldão pra ti, tá? Hello, hello, moradores de doca desleixada Quem aí tá preparado pra ficar desleixado e tomar um petuleco na fuça? Olha, aqui na frente tem mais um cara Esse cara aqui não é bote Ah, ah, comigo manteiga Aqui na frente Vou explodir o cara Já tirei, tá na vida Vou entrar na frente O Flakespower vai te matar Olê, olê, olá Pulou na água? Mentira, não é possível Costa, manteiga, costa comigo Comigo, aqui nas costas Miei, 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 miei Matei o cara também, deu boa O cara não caiu ainda direto Ainda não, tá Eu vou tentar ir lá ver Pera, os caras não eram amigos, não? Porque eu só matei três pessoas nesse jogo Eu tinha matado quatro Na verdade, eu catei o teu kill disso aí agora Ah, foi tu que pegou a kill? Foi, fui eu Ah, não, tá certo, explicado então Na moral, velho Essa parte já tá maravilhosa O que que tá acontecendo, rapaz? Eita, tem mais um cara Não tem cara em cima do morro pra vocês matarem não, velho Tá, manteiga, aguenta um pouquinho Eu tô chegando Manteiga, aguenta um pouquinho Tá aqui granada em ti Calma lá Nossa O cover está chegando Calma que o raio por enquanto é nosso Nossa, eu digo que é meu por enquanto O cara tomou muita bala Ih, eu matei todo mundo, rapaz Respeita Flakespower Na moral, o que que tá acontecendo? Esse não é o do morro, né? Manteiga, eu pego teu cartão de salvar, tá? Beleza Não, esse era o do morro, sim Era o sniper Ah, que rápido que ele foi, velho Mano, que desespero deu agora Não, o cara veio correndo pra te finalizar Manteiga, eu achei mini shield Vem cá rapidinho Ih, tem mais um cara aqui Caramba, velho Só reviver que tem mais cara Olha aqui ali, ó Acho que é bot Calma lá, onde é bot? Só pode? É bot, é bot, é bot É bot aqui na frente, ó Já morreu Manteiga aqui embaixo tem cheio de 50 Que cagada é essa, velho? Caramba, velho Mas que isso, mano Mano, eu tô realmente chocado A manteiga tá dando muita sorte pra gente hoje Até parece Ô, tu furtou meus escudos? Não, eu troquei Não, eu troquei Não, eu sei, pô Tô suando Tá calma lá Não, olha isso Ah, não, não, não Mentira Que teve mais cheio de 50 Manteiga, olha só Eu vou aprimorar minha arma Precisa de algum material ou não? Não, não vale a pena Não, não, não vale a pena Pra isso eu precisaria gastar 750 de material Eu acho que não compensa não, tá? Tá, olha só Bora meter o pé? Vamos lá pra Fazenda Frenética? Bora, bora Só tem mais 27 pessoas vivas ali da gente Manteiga, olha só Uma pergunta Faz quanto tempo que tu assiste pro YouTube? É... Seis meses, aham Mano, eu acho isso muito massa Pra galera que não sabe A gente mora em Joinville E nessa cidade não tem absolutamente nada Envolvendo aí o universo de videogame E coisas do tipo Não tem nada Zero, zero, zero Então eu sou tipo o único YouTuber da região De videogame Então eu fiquei muito feliz de saber Que a Manteiga tava começando E se dedicando pra caramba E foi justamente por isso Que eu convidei ela pra aparecer aqui no canal Ah, obrigada Flakes Meu, até demais Imagina, gente A honra que eu tenho De ter o Flakes aqui O YouTuber da cidade Que é isso? Hello, hello Ei, a Manteiga Quantos inscritos tem agora Nesses exatos momentos? Só pra eu saber 75 mil Olha só, na moral, gente Não me faça passar vergonha agora, tá? Ela tá muito perto De bater 100 mil inscritos Todo mundo sabe Que bater 100 mil inscritos É uma marca gigantesca Pra qualquer YouTuber Porque a gente ganha a plaquinha Então passa no canal dela Se inscreve lá E manda vir pelo Flakes E vamos ajudar ela A bater 100 mil inscritos hoje Pra hoje mesmo Ela poder fazer A solicitação da plaquinha De 100 mil, tá? Ia ser muito, muito irado E eu tenho certeza Que vocês conseguem Eu vou ficar feliz E ao mesmo tempo Eu vou ficar meio assim Porque eu vou ter que pintar meu cabelo Porque eu fiz uma promessa, hein? Qual cor? Eu vou passar o cabelo Não sei Ainda é o pessoal que vai escolher Eu ainda não escolhi Quando eu bati 400 mil inscritos Eu pintei de vermelho Manteiga, toma cuidado Aqui na vez que tem cara Corre pra cá Manteiga, bora pra cá os caras costas Se a gente sair vivo dessa treta É o sinal que essa partida vai dar boa Mas tem o primeiro cara A manteiga deu nice Eu vou pegar O Rai rapidinho aqui, ó Miei muito cara A manteiga Sim, sim, sim Eu dei uma de 66 Ele tá muito na vida Ah, pra ele tá pra ruxar, tá? Tem trep, 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 trep Ai, 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 ai Obrigada, caramba, mano Eu te salvei agora Mano, eu coloquei a parede Na frente da manteiga agora Que eu sabia que ela ia passar reto Não existe pessoa Que cai mais em trep do que eu, tá? Só pra deixar claro Isso é completamente normal Opa Morreu Nice Manteiga, tem mais cara pra cá Mas tem o cara aqui também Então muito boa A gente tá aqui, caramba O que que tá acontecendo? O cara costa Manteiga, me dropa rapidão O chão de 50, por favor Aham, já tô indo aí Pera aí Pra cá, aí Só toma cuidado Que tem mais cara com nós, tá? Aqui Não estamos sozinhos ainda Ei, gente O fato curioso É que quando a manteiga veio aqui em casa Ela tinha interfonado Eu abri o interfone Só que daí O que que aconteceu? Ela demorou Uns 25 a 30 minutos pra subir Eu falei Ué, o que que tá acontecendo? De duas mãos Ou ela se perdeu Ou Ela tinha medo de elevador Ele tava subindo de escada Calma lá Vamos chão de escada Aproveita, manteiga Vamos com tudo Opa Tô aqui no mato Mano, tá me zoando Tirei o shield deles Matei o primeiro Ai, ai, ai Foi todo mundo na costa Beleza Tu tem cura aí? Tem cura Eu tenho Não, só tenho O kit full que eu tô usando Vou dropar mini shield pra ti Dropei mini Segura que eu dou cover Dropzinho, por favor Me dropa, sei lá Pior que eu não faço a menor ideia Onde esse cara tem fiado Ah, achei Matei o cara Mano, agora eu fui muito em bote Tu não faz a menor ideia O que eu fiz agora Ó, pega o loot dele Ele tem aqui uma P90 roxa Eu acho que deve ser melhor Que arma que tu tá usando Essa aqui vai ser a vitória Com certeza, hein Ó os caras aqui na nossa frente ali, ó Deixa eu dar um tiro Quer tacar a bazuca neles? Vou tacar já Quer bazuca? Vai, bazuca Aproveita Vem comigo Ó, tiro no shield dele Manteiga, calma Eita Teu primeiro Manteiga, batata Relaxa Deixa eu ver Matei o segundo Matei geral Aguenta um pouquinho Manteiga, só mais um cara vivo Onde será que eu tiver? Já matei aqui, tá? Só da cover Só da cover Deixa eu usar o peixão rapidinho Pra me curar Mano, caramba Que partida foi essa, velho? Cadê o cara? Opa Lá do feno, lá do feno Lá do feno Achei No feno, cadê que eu não tô vendo? Aqui no feno ali No L, lá, ó Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Vai que essa é nossa, caramba Só falta mais um cara vivo Aê Alô Ué, o que que deu? O meu Discord que era show Não sei porquê Hello, hello Tu já entrou, já? Já entrei, aí Caramba, mano Tô aqui na tela de carregamento, hein Sério? Nossa Sabe, mas o lago aqui da preguiça É meio que uma torre histórica Da nova temporada Então eu imagino que vai cair Uma galera com nós Pelo que parece Tem umas quatro duplas Então fica esperta, tá? Tô indo aí Não tô sem arma nenhuma Tô muito zoado Não, não, pega aqui então Aê, deixa eu pegar Pega aqui ligeirinho Ai, peguei Boa Eu já tô preocupado Porque eu tô sem vida nenhuma, caramba Tá muito triste a situação Eita, velho Tem cara aqui do nosso lado aqui também Aqui no S Você pegar o cara? Ah, vamos lá Vamos ver se vai dar Ah, apareceu aqui do lado Ai Meu Deus Meu Deus, ele morreu, velho Caraca, mano Tá viva? Tô, matei Tô com o Sheldon aqui também Se tu quiser vir pegar aqui Não sei se tu pegou alguma coisa Segura aí, segura aí Segura aí, segura aí Você tá aqui nem eu Pode usar Ah, tá, beleza Ai, o amigo dele Ai Errou Ai, deixa eu passar daqui Calma, quando eu tô chegando Relaxa Tá muito meado Manteiga, muito meado Beleza, deixa eu tentar ver Se eu consigo fazer alguma coisa Flex, me salve Tá aí na frente Tá aí na frente Cadê o safado? Ele foi lá pra frente Lá com o amigo dele Ah, tô vendo aqui na frente, ó Tô usando cura aqui Porque, nossa, velho Olha a vida Ai, morreu, morreu Corro Nossa, mano, ferrou então Porque eu tô aqui, ó Empalcotada aqui Não tô conseguindo sair da escada, velho Beleza, mano Ai, sai daqui, mano Morre, por favor Deixa eu sair da frente Tá vendo Boa, 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 boa Meu Deus do céu, eu não acredito nisso, mano Ai, vai É o cara também, por favor Caramba, mano Não acredito Ah, sai daqui, mano Não me mata, por favor, velho Não me mata, por favor, não Não, não, não Se você souber que você tá fazendo Ai, mentira Não, foi boa Não acredito, mano É pra aquecer, não Bora, só foi pra aquecer